Fala aí galera, beleza? Bom, então estamos aqui na Assassin's Creed Revelations A multiplayer beta como eu tinha dito aí Então nós temos aqui, não dá pra eu ler porque Tá muito boa a imagem, temos então aqui esse tal de Pedra Jung, qual que é o nome? Pedra Jung o nome dele? O segundo cara ali O que tá embaixo de mim Pedra Jung né Temos então ali o Pedra Jung, ele é level 2 parece Temos o Lucas Assassin's Creed 2, level 13 Temos então o Carlos aqui, número que eu não consigo ler, level 1 Temos o Davi, que é level 2 Ele tá de headset também, então vai dar pra eu aborrecer ele bem legal Temos o Bebeto Costa 2 E temos aqui então o CHS2202 Então... Vamos ver quem vai ganhar mais Esse cara aí ó, o que tá me invitando agora Resident Immortal 59 Eu invitei ele aqui direto, mas ele não tá conseguindo entrar Não sei porquê, então vamos começar assim mesmo Agora só tem que saber como é que começa a partir daqui Que eu não sei como é que começa Mode, ah é aqui Marrante Marrante? É Mapa Simulation Não, Easy Deathmatch Mode Easy Deathmatch Launch Vou pegar esse carinha aqui Eu não pego o gordo Nem as mulherzinhas Porque é fácil Tem um carinha ali que ele é bem facinho de De ninguém contra ele Porque ele é muito estranho Então não dá Mas eu vou com esse carinha mesmo aqui Vamos ver no que vai dar Oh, mentira Aff, eu fui com o gordo Que jogo podre Não era pra ir com o gordo Aff Ah, trocou o mapa Aff, esse mapa é uma bosta É muito grande Não sei porquê trocou o mapa Tá, eu não sei muito bem jogar Assassin's Creed 2 Então Quer dizer, Assassin's Creed no caso Alguém levando porrada aí Que eu tô vendo Não, não era pra eu matar esse cara Aff Jogo bom Não era pra eu matar esse cara Legal Vou matar agora o Lucas Assassin's Creed Quanto que tá o placar aí? Tem segundo Toma Gay É esse aqui? Oh, tomou Hahaha Deixa eu sair daqui Tem muita gente matando gente aqui Então é melhor dar uma fugida Tem alguém Ah, seu gay Tô vendo O comentário do cara Do Na PSN Ele tava escrito Matando o MF Não me interrompa Vamos ver se vai acontecer isso mesmo Eu já morri uma vez Mas eu tô em segundo ainda Matar o gordo agora Tem dois caras querendo me matar Legal Isso não é nada interessante Sabia? Olha que mentira Não apareceu nem bola É muito interessante esse jogo Vou ter que matar o gordo ainda Praticamente só tem um cara de headset aqui na sala E mesmo assim ele não tá falando Ou então não dá pra ouvir quando tá com Quando tá cada um Eu sei que alguém matou o meu carinha ali Então vai ter que voltar o contrato Tá em que lugar? Tem no segundo ainda Tá bom Porra, o cara matou já tudo aquilo Tá com 1050 Não sei porque escolher O jogo escolher esse gordo Pra mim isso eu quis o carinha de vermelho lá Jogo pão O cara tá pra cá? Olha ele aqui Vou tentar pegar ele ali Nossa, que jogo podre Não O cara dá uma voadora O cara tá achando que ele é o Homem-Aranha Tipo, ele vem voando assim do nada Já espeta a espada na minha cara Interessante isso Cadê o cara que eu tinha que matar? Legal, trocou É você? É você? Gay, roubou minha kill Toma, gay Toma Roubando o kill aí Eu não sei se é exatamente assim que tem que jogar Pelo menos eu jogo assim Eu jogo não correndo Eu jogo andando Tem cara que joga correndo aí Porque pelo que eu vi Quando joga correndo Você É avistado mais fácil Esse gay Mandando mensagem Vamos morrer É um desses dois caras Que tá atrás de mim Ferrou Ai, droga A mulher tá ali na frente Agora é só achar ela Acho que é aquela ali Vou pegar Vou pegar Vou pegar Peguei Agora eu tenho que correr Ah, alguém me viu Corre Ah, seu gay Sabia Mas é uma bicha Nossa, cara Esse cara é muito viciado Dois mil pontos já Eu tô com nove mil Novecentos e cinquenta Eu não tô nem aí É o que eu falei Esse quadro aqui Ganhando Quando eu perdendo Eu posto o vídeo Não tem problema não Mas também Eu peguei Pior persona Nossa Quatro pessoas Querendo me catar Você vai morrer Vem aqui Gay Gay Olha Olha que jogo podre Nossa Que jogo lixo Olha o carinha aqui Olha o carinha aqui Volta Volta Morre Ah, você tá de brincadeira Ah, bom Nossa Que jogo bonito Pelo que eu saiba É isso mesmo Eu não posso ficar A mulherzinha tá pra cá Deixa pra cá Pelo que eu tô vendo Não pode ficar correndo Senão você É Avistado Pros outros carinhas E acaba Você pode acabar morrendo Essa daqui Morreu Toma Olha que gay Esse cara é muito gay Tomara que seja você Que eu tenho que matar Não é É o gordo Nem segundo Ah, não Não pode matar o gordo não Ah, você é o gordo Beleza Chega mais Não, eu não Eu tô aqui na pracinha Te esperando Pode vir Você é o branco Você é o garoto branco Não é? Não sei o que Eu sou Cadê? Alguém quer me matar Eu tô sentindo Cadê você, porra? Você tava no meu mapa aqui Cadê? Cadê você? Você é o gordo, não é? Você é todo branco Você é todo branco, não é? Aham Você é o gordo Ah Não Eu sou o amarelo Claro que eu sou o gordo Valeu, valeu Não, não Cadê o gordo, mano? Eu tô escondido Você não vai me encontrar Ah, valeu pela dica Nossa, que no bom Ó você ali, ó Eu te vi Peguei Agora eu tenho que correr Corre Alguém me viu Corre, 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 corre Ah Sobe aí Sobe aí Sobe, sobe, sobe Ah, o cara me viu Corre, corre, corre Corre Ah não Não tem espaço Ah, droga Isso Ah, o cara vai me pegar Corre Gay Gay Tem que matar agora o Lucas do Sin Screech Olha o gay aqui Oh, que jogo podre Nossa, que jogo lixo Eu apertei bola Que jogo podre Legal Eu tô em segundo Mas tá bom Não tá ruim Tem que matar a mulherzinha Será que é essa? Acho que é Como assim eu não consigo matar ela? Como assim eu não consigo matar ela? Ah, fere essa daqui Mas que jogo bom Alguém aqui Ah, seu viado Ah, de novo esse cara Esse cara ele Ele é legal Dei em terceiro agora Eu tenho que ficar pelo menos No No segundo O viado correndo aqui Tomara que seja você Que eu tenho que matar Ah, é o gordo Que eu tenho que matar É o gordo Chega mais Agora eu tenho que ir com você Agora eu tenho que ir com você Da noite Cadê? Não vai marchar nunca mais Você não vai marchar Não vai Eu tô te vendo Você não tá me vendo Ah, valeu pela dica Eu já sei onde você tá Eu tô mostrando todo vermelho, não? Eu tô mostrando todo vermelho, não? Eu tô mostrando você Tá aqui, né? Não Seu gay, não onde você tá Eu tô te vendo Eu tô te vendo Cadê? Tá aqui, né? Eu tô te vendo Morreu Não 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 Falou Ah, o gordo Aqui Peguei Corre Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Peguei Na face Isso Logo dois Já me avistando aqui Muito interessante Esse jogo 30 segundos Ó, ó Ó o gay Ó o gay Correndo aqui Eu quero te matar ainda, cara É o Lucas da Sin Scree Eu tô em terceiro Eu tenho que matar essa mulher antes Cadê a mulher? Tá aqui na minha frente Cadê? Droga, não vai dar tempo A dane-se Eu vou correr mesmo Vai que eu encontro Cadê? 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 Droga Terceiro Aff Que coisa mais gay Quem ficou em último? Boa Tá jogando muito Legal Nem fico no Hall da Fama Muito interessante É como o Lucas Mas que não Eu acho que ele pode É pra ir Tá Agora Agora a gente vai Eu vou colocar aqui Manhunt Manhunt Não sei como fala Eu acho que é aquele modo Que eu vi no vídeo do Zangado Vamos ver se é isso daqui É Tina Objectives Vamos ver se é isso daqui mesmo Agora eu vou com esse cara Vixe Consegui escolher certinho Tome Eu só quero ver Como que é esse modo Agora eu não vou Consegui ouvir o cara Do outro time Eu acho Legal O Lucas tá no outro time Muito obrigado Jogo Brigadão Isso Vai todo mundo Com a mesma roupa Muito interessante Ah esse Ah esse modo é da hora Esse modo é da hora Esse modo aqui Pode correr de boa Ó é alguém daqui Nossa Deu uma travada Bonita Aqui Ó o carinha Tá por aqui Em algum lugar Tá ali embaixo Tá chegando Ele tá aqui Vai ele aqui Hum Ah Gay Eu quero que seja eu O procurado Que é eu Que dá pra eu fugir Acho mais legal fugir Do que se esconder O cara tá em cima Vamos subir então Ah legal Desceu Você é um viado Ele tá bem embaixo de mim Quem que é Ah Ele atrás de mim O cara Olha que jogo podre Vai dar Eu vou conseguir Ainda catar ele Vai vendo Se for o mesmo O cara Dá pra catar ainda Desceu Gay Tá correndo de mim Tá correndo Droga Vai Vai Desce Seu viado Corre 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 Que dá pra catar Subiu Subiu Seu gay Olha Nossa Tá dando uns lags Bonito aqui Sobe Olha que lag Bonito Não Não era pra você Se jogar Mas tudo bem Eu ia me matar Não Seu viado Não é pra você subir Perdendo o cara Perdemos Não Ainda não perdemos não Vixe Tá quase Olha ele ali Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Yeee Subiu Vamos a moda antiga Então Vai 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 Ah Ah Essa foi legal Quem que é o próximo Tá por aqui Vai Seu gay O cara fica sentado Find your target Ah Perdemos Não O cara tá aqui embaixo Rápido Desce É ele É ele aqui Tome 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 Próximo carinha Tá aqui Devagar que eu vou enganar ele É um daqueles ali Os caras tão correndo Não corre não Seus animais Roubou-me aqui Não corre não Vai devagar Vai Deixa eu finishar o cara Aqui Aí Falando animal Mas eu tô zoando Tá Pô Ninguém nunca tem que me pegar Não Eu quero correr também Não quero ficar só querendo matar o cara Acho mais da hora correr Deixa eu correr Deixa eu correr aqui Que vai demorar muito Ficar andando Ó o cara aqui O carinha ali Ó Rouba minha kill mesmo Tô em segundo no time Nossa Nosso time tá Tá ganhando Nosso time Ou tá perdendo Tô perdendo E aí Ninguém nunca tem que me pegar não Pô O cara tá aqui Cadê Você Quem é Quem é Quem é Subiu Ah gay Vamos ver que você subiu Sobe Que demora Perdendo o cara O cara ali Ó Vai 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 Nossa tá Eu e outro cara Correndo atrás dele Subiu Não Não subiu ainda não Tá embaixo Portão abriu Ah o cara passou por aqui ó Vai vai que dá tempo Vai que dá tempo Não Não Ah o cara se escondeu Gay Gay Seu gay Cadê 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 Ó o cara aqui Esse cara aqui Roubou Gay Matei Ah Nem sabia que era pra matar ele Mas matei Tudo bem A gente tá perdendo né Perdemos Lamentável Deixa eu usar pra matar mais um ainda Eu não fiquei procurado nenhuma vez Mas muito interessante Perdemos Não Não A gente ganhou A gente ganhou ou a gente perdeu 2 mil Ah nossa A gente perdeu feio 6 mil ou 2 mil Time bom Time bom Assim round 2 Eu não quero jogar Ah agora é a gente que Entendi Agora a gente tem que fugir Para de me dar tapa Aqui eu vou dar tapa em vocês também Sai daqui você Você também sai daqui Agora se esconde né Seus jogadores Não morre Vê se a gente Olha o cara aqui Agora se esconde Pior que o jogo não avisa Quando o cara tá perto Quando o cara não tá Não dá pra saber É só ficar esperto Num cara que parece com o Ezio Então É esse aqui Ah Droga Eu apertei bola Esse Lucas Assassin's Creed É chato Mano Mano Entendo A gente tá com 2700 Ah Entendi Tá somando os pontos Eu vou subir Ninguém vai me matar Eu vou ficar camperando mesmo Quero ver alguém vir aqui Vai vem Quem é o Iron Man Que vai vir Os caras estão no telhado Também Os caras nada espertos Cadê o lugar Ali ó Eu vou pra lá Lá é mais aberto E dá pra ver Se o cara tiver vindo Quer ver o cara Tá atrás de mim Vai vendo Sobe Sobe Gay Sobe Seu gay Olha que cara Gay Puta merda O cara fica parado Eu queria saber Se o cara estivesse atrás de mim Tem um cara correndo Ah não dá pra subir Aê Corre Ah olha Nossa Que comando que o cara deu Que jogo bonito Que jogo bonito Isso que é jogo bom Isso que é um jogo bom Eu vou subir de novo Naquele lugar lá Tô nem aí Pelo menos ali Deu pra saber Se o cara tava vindo Sobe Esse cara tá chato Não Não é pra você descer Não é pra você descer Olha o carinha ali embaixo Tem um carinha ali embaixo Se escorre aí Que tem um cara ali embaixo Pra cá não dá pra vir Ah entendi Vou ficar correndo aqui Não Deu subir Melhor subir Que dá pra ver Se o cara tá vindo Ó tem um cara sentado ali Quer ver quem é o cara Que vai matar Olha o lag que deu Ah Corre 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 Ação Ação Corre Corre Vai vai Não vai pegar eu não Nossa Nossa Que jogo bom Que jogo bonito Nossa O cara Deu uma voadora 360 Totalmente mítica Que coisa Bonita Isso que o Brasil gosta Ô mas que coisa linda Não mano Esse jogo é muito bom Não Esse modo de jogo É muito bom Esse modo de jogo Tá estranho do Brotherhood Cara O Brotherhood Pelo menos o vídeo que eu vi Não era assim O cara já me viu Mas é uma bicha Corre Olha Olha aqui caralho Corre 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 Aqui entra aqui Entra aqui Vai Passou Entra 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 Olha um no bão Ali ó O que você fez Olha um no bão Deixa eu matar ele Dá pra matar ele Mata Hum A gente tá perdendo feio Né Estamos perdendo Feio É pouco 10 mil Olha aqui Cara gay Os caras vêm por trás Perdendo E aí Meu time Só tem dois caras Como é que fica Que jogo bonito Só tem dois caras O cara ficou offline Mamãe falou Que era hora de nanar O cara foi nanar Senão amanhã Não tem computador Sem biscoito Da sorte amanhã Ou os caras bugou Vou continuar correndo aqui mesmo Dois caras no time Só Pelo menos o Lucas Sincrede saiu Ele era o que era Bom ó Todo mundo do vídeo saiu Todo mundo O cara me viu Corre 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 Assim que da hora Assim que da hora Vixe o cara tá bem atrás de mim Corre Escapa Escapa Hide Agora esconder Esconder aqui ó Ah mas o cara vai me ver Corre Corre Seu gay Não Não era você subir aí Continua Continua então Vai 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 Não para não Vai vai Não seu viado Dois caras Valeu jogo Bom Acabamos Acabei em segundo Mas o time acabou em último Nem convocado ele foi Time bom Não Meu time tava muito bom Tipo tem dois caras né E os caras é muito bom Eu pelo menos consegui o hall da fama ali Nossa Nove acolades Opa Ai 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 Mas então é isso aí Eu acho que já deu tempo pra mostrar um pouco aqui do Como é que funciona mais ou menos então esse quadro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E O pessoal conseguiu Não sei o que aconteceu Todo mundo saiu aí Bom mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu perdi todas as partidas Mas então é assim mesmo que funciona Mesmo perdendo eu vou estar postando o vídeo Não tem problema Mesmo se eu perder Eu perdi feio aqui Mas tudo bem Vai pedir pra começar uma outra partida aqui Mas eu nem vou começar Talvez eu jogue ainda com o pessoal Mas o vídeo vai acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Os participantes do vídeo estão na descrição do vídeo Se quiser adicionar eles na PSN adicionem Bom mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Até o próximo Detonando o Detonadista Aqui nesse caso eu fui detonado Mind 1 Your objective Is to work as a team To kill your targets Obrigado.